O que é o Melville Automóveis? Esta Melville Premium, câmbio automático, ela é completaça, ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2012, nesta você vai dar uma pequena entrada, que pode ser o seu carro, e o restante faz parcelando na promissória, isto mesmo, parcelamento na promissória, sem consulta o SP6 Serasa, não dá para perder a oportunidade, mais uma super oferta, Fox 1.6, ele é completaço, ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2012, neste você vai dar uma entrada, e o restante, parcelado na promissória, parcelamento na promissória, parcelamento na promissória, não tem consulta o SP6, nem Serasa, é só na Melville Automóveis, mais uma super oferta, Ramo Sandero, este é um Step Away, 1.6, ele é completo, o ano é 2015, este vem com ar direção, vidros e travas elétricas, neste você vai dar uma entrada, e o restante, parcelado na promissória, parcelado na promissória, não tem consulta o SP6 Serasa, não tem consulta o SP6 Serasa, vem para a Melville Automóveis, faça uma proposta, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, para fechar, nós preparamos para você, este vou engajar 1.0, ele é completaço, o ano é 2010, neste você vai dar uma entrada, e o restante com parcelamento na promissória, parcelamento na promissória, parcelamento na promissória, parcelamento em até 48 vezes, e mais, aqui, não tem consulta o SP6, nem Serasa, então quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, quer comprar, com parcelamento na promissória, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, porque aqui, tem as melhores ofertas, esperando por você!